Música Gente, aqui é a Ismael saxofonista aqui do Zé Américo João Pessoa cristão evangélico olha os instrumentos do homem aqui o Cleiton ele não quer sair né mas ele disse que em breve eu vou fazer um vídeo com ele aqui Ismael vai fazer aqui uma vai uma apresentação simples e você curta, se inscreva e você vai ver o Ismael aí tocando um louvor um louvor lindo aí que ele sabe ele está trazendo aí uma um louvor e vamos curta e veja aí que ele está trazendo aí e aí que ele está trazendo aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL